A CIDADE NO BRASIL 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 . 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 Respira, negão. Respira, negão. Respira, negão. Bota de novo, caiu a bala e a mola. Vai que ele vai cair de novo, vai. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Isso aí, negão. Vai, 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 vai. Pinta, sai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Pinta, sai, vai, vai. Vai, vai, vai. Valeu, Jones. Valeu, amigo.